Olá gente, tudo bem? O vídeo de hoje é bem rapidinho, é bem curtinho. Eu vim só comunicar pra vocês que vai rolar um sorteio aqui no canal pra vocês. E esse sorteio é mais uma parceria com a Banggood. E se você quer saber como participar do sorteio, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, antes eu quero falar aqui pra vocês, se vocês escutarem algum ruído, é porque tá chovendo, tá serenando aqui e fica fazendo barulho nas telhas, né? E essa época que tá chovendo, né? Fica esse moscara nojento que eu odeio. E também eu estou um pouquinho rouca porque a gripe veio me visitar e eu estou um pouquinho gripada. E a Laila Sofia tá ali no quarto dormindo e no final do vídeo eu mostro ela pra vocês. Então assiste até o final e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber todos os vídeos, tá bom? E a Banggood me disponibilizou seis opções de prêmios pra você tá escolhendo aí caso você venha ser sorteado. E pra participar do sorteio é muito simples, basta você comentar seu nome, seu e-mail e a opção desejada que vai tá linkada aqui embaixo na descrição do vídeo. Você escolhe a opção desejada e comenta lá embaixo junto com seu nome e seu e-mail. A premiação não pode ser trocada por outro produto ou por dinheiro. A premiação é sujeita à disponibilidade de estoque da Banggood. Caso ela esgote, outra premiação de valor semelhante será enviada mediante a conversa com o ganhador. O prêmio será enviado com frete totalmente gratuito. A Banggood só não se responsabiliza das possíveis taxas da Receita Federal. Mas não se preocupe porque são raros as vezes que os produtos são taxados. E esse sorteio é disponível até o dia 27 de março e vai ficar aqui no canal por um mês, né? Um mês inteirinho pra vocês terem a oportunidade de tá participando. E não lesionem se você não for sorteado porque também eu vou deixar uns links aqui de desconto, de cupom de desconto pra vocês acessarem e terem descontinho lá na Banggood, tá bom? E eu ainda não sei como eu vou fazer pra divulgar o ganhador. Não sei se eu vou fazer uma live ao vivo pra sortear o ganhador ou se vou fazer um vídeo normal mesmo. Mas ao decorrer dos vídeos eu comunico pra vocês o que eu decidi. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilha o vídeo pra que mais gente possam ver esse vídeo e participar do sorteio, tá bom? Então até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. E tá aqui a minha princesa, gente. Tá dormindo, olha. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Tá aqui, ó. Dormindo como um anjinho, gente. Gente... Tá aqui. Tá aqui. Obrigado.